E aí, galerinha! Beleza? Aqui é o Fala Segara, e hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez trazendo mais uma disputa de heróis. O que é isso aí, Frango? O que é? Tô batendo aqui, ó. Tô batendo no seu próprio herói que você vai defender? Ah, chamigão, ele vai ganhar hoje, pode ficar tranquilo. Na verdade, né, o Flash Reverso não é nada de herói, pelo menos na série do Flash ele é um vilão até agora, né, Frango? Olha, é verdade, isso é verdade. Tá, enfim, gente, como vocês puderam ver, o Frango vai defender o Flash Reverso, e eu vou defender o Mercuro, que tá bem aqui do outro lado, ó, como vocês podem estar vendo, o Mercuriozinho aqui, que tomara que ele seja melhor que o Flash Reverso hoje, né, Frango? Ah, lógico que não, véi, eu vou ser muito mais zica. Tá, enfim, gente, vamos ver quem vai ser o melhor defensor aqui dos heróis. Temos essas Lucky Blocks pra abrir e os easter eggs dentro de 5 minutos, tanto eu como o Frango vamos ter que abrir longe desse portão do meio, porque esse portão do meio aqui, a gente vai poder abrir ele depois de 5 minutos só, entendeu, Frango? Entendi, amizão. Tá, gente, espero que vocês tenham entendido essa série aqui, é meio complicadinha e faz tempo que eu não gravo ela. Se vocês não entenderam, é só acompanhar um vídeo que com certeza vai entender. Olha só, estamos prontos aqui, pode pegar seus itens, tá, Frango? Aham. As Lucky Blocks, os pãos aí, se você quiser comer pão, você quer comer pão? Não, prefiro comer milho. Nossa! Não acredito. É sério? É verdade? É claro, eu sou um frango, ué, cegara. Nossa! E falar em frango, acabou de vir um monte de frango aqui, e eu montado em cima de um. Que bonito, vale usar Lucky Bote, amigão? Vale, vale usar tudo aqui, menos aquelas botinhas que eu já te falei, tá ligado? Hum, qual, aquela que voa? É, a que voa e a que bota fogo em tudo, é mó zoado. Ah, sério? Que essa não vale? Não, não vale não. É mó zoado ela, já pensou eu usando isso contra você? Não ia ser zoado? Não sei. Ah, só sei que eu tirei dificulte aqui. Nossa, só agora que os franguinhos estão caindo aqui. Eu tô usando ela aqui, ela não tá botando fogo não. Aquela bota de fogo mesmo? É, ó, o nome dela é Flameless, e ela não. Ela só me dá imunidade contra o fogo. Se você ficar andando com ela, acho que uma hora vai ficar pegando fogo no chão. Hum, faz tempo que eu tô com ela, desde que começou. Você tá andando com ela? Ih, TNT, ferrou. Tô. Oxi, que estranho. Ah, mas não vale usar ela, vai saber se do nada o negócio pega. Você tá com medo, né? Ah, lógico. Ah, mas você ia achar bonito se eu usasse isso contra você? Claro. Ah, mas eu não vou usar, não. Tô brincando, se você quiser, se você tiver, pode usar. Não, não, não vale não, não vale não, frango. Opa! Você tá correndo, eu sei que você tá correndo. Não, nunca valeu. Na verdade, eu já usei uma vez, só que aí o pessoal comentou que não gostou muito, aí eu decidi não colocar. Nossa, que da hora o Lucky Block ficar caindo mó devagarzinho na teia de aranha aqui. Veio... Sabe o que que veio esse, cara? O quê? Veio um mercado aqui pra mim. Hum, como? Você vai comprar o quê? Não sei, veio um mercado, veio vários villager e um negocinho sentado assim. Oxi, eu nunca vi mercado na Lucky Block. Incrível, mas veio. Da hora. É, deixa eu pegar essa estrela do Nether pra eu colocar a Lucky Blockzinho da Sorte, tentar vir uma armadurinha, né, frango? Ah... Calma. Nossa, esse... Não acredito. Ah, mano, tô dentro de uma poção aqui, o que que é isso? Quanto tempo pra gente ir mesmo no meio? É, cinco minutos, já se passaram dois e meio. É, dois e meio. Beleza, eu espero aqui então pra eu poder ir pro meio. Hã? Eu tô esperando aqui, porque eu já tô pronto. Já peguei tudo, uma armadura cheia. Você já pegou armadura tudo, já? Já, mano. A minha ilha tá cheia de ouro, cegara. Vixe, véi. Nossa, eu tô ferrado, então. Se vier um baú com maçã, véi, você tá ferrado. Porque eu vou fazer várias, capiroto. Ah, não, véi. Não, não faz isso comigo, não. Eu vou fazer. Filho da mãe. Ah, mas você pode continuar abrindo aqui, Block, pra pegar poção, sei lá. Ah, não, veio o TNT. Ah, que bicho. Nossa, quanto ouro, mano. É muito bom pegar assim. Tá, depois de ter crachado aqui o nosso mundo, voltamos, né, frango? Ah, é verdade. É, então vamos continuar abrindo aqui, Block. Eita, veio uma poção da hora aqui. Random positive effect. Tá, tomara que venha um efeito bom aí. Nossa, veio outra poção aqui. Hum, essa aqui eu vou jogar contra você, hein. Olha, beleza. Opa, astral. Opa, essa daqui é bom. Ah, mano, já tá acabando o tempo. Na verdade, falta um minuto e meio e eu não consegui a armadura ainda. Deixa eu ver essa armadura aqui. Ai, 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 ai. O que foi? Nossa, ferrou, ferrou, ferrou. Morri. Por quê? Tinha muito bicho aqui na minha ilha. Ah, pode dar difficulty. Não, ele veio, veio pra mim também. Não acredito, véi. Eu tirei difficulty e o negócio explodiu em mim. Ai, que saco. Calma. Cegara do céu, amigão. O quê? Tô com muito bloco de ouro, muito bloco de ouro. Ah, não fala isso. Pena que eu não tenho maçã, véi. Hum, dá bem. Droga. Ah, mano, não. De novo esse esqueleto chato. Agora me deixou com... Com... Como é que chama? Veneno. Ah, mano. Não vem armadura pra mim, eu só preciso de um peitoral. Ah, eu vou ter que craftar, não acredito. Opa, difficulty zero. Quase entrei no portado do fim aqui, frango. Sério? Por que que não morreu, né? Precisa, mãe. Quase entrei no portado do fim sem querer aqui. Consegui maçã. Extra life. Mano, o tempo acabou, frango. Sério? Sério, seriamente sério. Eu vou ter que craftar uma espada e um peitoral aqui que eu tô sem. Você já pode fazer caminho pro meu. Eu já posso, eu já tô. Já tá? Já. Filho da mãe. Tô brincando, tô não. Nossa, que susto, mano. Veio um cachorro aqui, eu pensei que era você. Eu só vi... Nossa, como assim? Eu só vi... Não, eu tava quebrando o chão aqui, aí apareceu só a perninha dele. Branca. Aí eu pensei que era esse esqueleto. Ah, eu peguei uma bota, peguei uma bota, peguei uma bota. Ah, é a mesma bota que eu tava antes. Nossa, eu sou uma anta. Eu tava querendo fazer uma espada com o bloco de diamante. Opa. Opa, fiz aqui espadinha. Agora eu vou fazer uma picareta e daí em seguida o meu peitoral. Opa, eu vi você aqui. Não acredito. Cadê? Mano, equipa a minha armadura rápido, rápido, rápido. Sai fora, frango. Cadê minha espada? Cadê minha espada? Ô, o que é isso? Ah, não. Não acredito nisso, frango. Ué, amigão. Cadê minha espada? Não, minha espada sumiu aqui, véi. Que espada? Você pegou? Um. Você não fez espada? Eu fiz espada, eu juro, eu juro. Vocês viram no vídeo, né, gente? Eu tinha feito espada e sumiu. Mano, o que é isso que você tá me atacando? Eu tô com fire resistance agora. Você, cara, eu tô muito forte. Desculpa, não vai dar pra você. Tá, minha espada sumiu do... Ah, não acredito que você jogou esses negócios escrutos em mim. Tchau. Ainda bem que eu morri. Vai. Nossa, que zoado isso. Eu tinha feito uma espada. Eu juro que eu tinha feito. E agora, você, cara? O que você vai fazer? Eu vou ter que te tacar isso aqui, ó. Ai, ferrou. Morri. Caramba, mano. Um tapa que você me dá, você me mata. Não tem como, não. Ah! Ah! Você tá fazendo a estratégia que eu fazia na outra disputa de heróis. Não bate no seu. Não bate no seu. Não bate no seu. Cuidado. Eu não tô batendo no meu mercúrio, não? Cuidado, que o bichão pode morrer a qualquer momento. Vou ficar dentro dele. Se você bater nele, ele morre. Tá bom, então eu vou craftar uma espada. Tá bom. Eu vou dar barra kill aqui, porque você me deixou com náusea. Boa. Nossa, ainda bem que você deu barra kill. Deve pelo menos sair ela aqui, Potion. Hã? Aí sair ela aqui, Potion, que eu tava. Aham. Mas não tem problema, eu tô com outra. Ah, velho. Nossa, eu vim com muito azar, hein. Cê é louco. Calma. Deixa eu tentar craftar uma peitoral aqui. Antes que o frango chegue e bugue de novo a minha espada. Ah, beleza. Eu não buguei não, sabia? Então o que aconteceu, será? Não sei, acho que não deu tempo de você fazer ela. Não sei. Será? É, pode ser. Não, mano, eu juro que eu tinha pego uma espada. Ah, vou ter que dar outro barra kill. O que é isso que apareceu na tela? Não sei. Encontre o tesouro em 20 segundos. Nossa, gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas tá craftando toda hora. Tenho certeza que essa Slug Block aqui, que a astral deve dar conflito com a espiral, né, frango? Eu acho que é, amigão. Dá um tchau pra sua vida aí. Por quê? Que o frango não chegou. Filho da mãe. Nossa, ainda bem que você não acertou. Mano, eu não tenho uma espada, velho. Hã? Eu não tenho uma espada boa. Errei a possibilidade. Ah, ainda bem que você não tem espada, porque eu tenho aqui, ó. Ah, você atacou o endepil? Aham. Filho da mãe, cadê você agora? Ah, você tá aqui? Você tá com errado, endepil? Ah, nossa. Taquei. Agora acertou certo. Acertou certo. Que isso? Ah, mano, eu perdi minha picareta de diamante também. Aí, ó. Eu juro que eu tinha grafitado os negócios e sumiu. Hã? Que isso? Como você matou meu mercúrio do nada? É, eu tô forte, Cegaro. Eu falei. Nossa, como eu vou matar essa flecha reverso agora? Dá um jeito de ficar bem rápido aí pra você matar ele, viu? Que eu já cheguei aqui, ó. Não dá. Mano, tá bugado essa disputa de heróis hoje. Sério, mano. O que você tá fazendo aqui, frango? Ah, deu, amigão. Você não viu que eu tava batendo lá em você? Sei lá. Ah. Eu vou ter que apelar. Eu vou apelar nela que bloque aqui, ó. Sai. Eu vou matar sua flecha reverso. Vai correr, vai correr, vai correr. Vai, flecha reverso, vai, flecha. Não. Vou comer tudo que eu tenho aqui, ó. Calma, 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 calma. Vai, vai. Ah! Que isso, véi? O quê? Eu fui teleportado num lugar moletório. Morreu? Não morri, mas eu fui teleportado pra cima da sua torre aqui. Eu tô afogado. Tá afogado? Eu tô morrendo afogado. Boa, boa. Continua morrendo afogado. Aff, véi. Eu tinha um Lucky Village aqui que poderia salvar minha pele, só que eu não... Eu não tenho... Eu não tenho diamante. Você tá matando no meu bicho? Não. Mas agora eu tô. Tá tomando... Não. Vai morrer, flecha reverso. Vai morrer. Se você me matar duas vezes, você ganha, tá, frango? Porque você já matou o meu... O que é isso? Mano. Eu fico invisível. O que você tacou em mim, frango? Não sei. Tá aqui uma poção, aqui. Você... Eu tô flutuando aqui. Eu tô levitando. Sim, essa tudo é uma estratégia. Ah, olha você aqui. Eu não consigo descer. E agora? Ai, foge, 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 foge. Eu não consigo... Morreu. Uma. Boa. Ai, caramba. Flash reverso. Ah. Ai, meu Deus. Se bem que no último... Vem pro pau, vem. Ai, não. Eu vou ter que tirar a difficulty. Boa. Você vai ter que ficar aí, amigão. Se eu for pra aí, o negócio vai ficar louco. Pronto. Tirei a difficulty. Ah, não vai ter como... Ah, veio o Iter agora. Que legal. Que legal. Mas veio o Iter aqui. O próximo também? Sim. É o seu? Ah, era o meu. Sim, era o meu. Pensei que tinha vindo o PC também. Vamos lá, frango. Eu tenho que abrir mais Lucky Block pra tentar conseguir minha última chance aqui. Que... Se você me matar, já era. O Flash reverso vai sem dor. Frango? Por que que você tá correndo? Hã? Cadê? Uxi! O que é isso? Mano, já era. Ô, cadê você? Vou me matar. Ah, não deu pra me matar, mano. Filho da mãe, onde você tava? Você apareceu do nada, do meu lado. Eu andei no meu cavalinho, você não me ouviu? Não, eu tava mó de boa aqui abrindo meus Lucky Block e do nada aparece você me dando umas picaretadas, é isso mesmo? Era uma picaretada. Eu falei aqui, ó. Rê! Rê! Você defendeu bem seu Flash reverso, hein, frango? Eu defendei muito mal meu Mercúrio, você é louco? Falei pra você antes que o Flash é melhor que Mercúrio. Falei? Ah, sei lá. Depende do momento, ó. Hoje você foi o melhor mesmo, né? Fazer que. Tá, gente. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa disputa de heróis. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, porque é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando. Comenta aí também o que você achou do vídeo. Comenta também alguns heróis que vocês gostam aí pra talvez eles aparecerem em próximas disputas de heróis. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu. Falou!